Como é que chama? Sacocheio.tv Sacocheio.tv A próxima notícia é boa Tá pensando sobre essa notícia Quando eu li ela eu fiquei muito Impressionado e Confuso Vocês viram isso aqui? Parece que a Ariana Grande Está sendo Não é cancelada, mas a Ela está sendo atacada Ou Ela entrou num embate, numa polêmica Com As vítimas do psicopata Jeffrey Demer, como é que se fala o sobrenome dele? Demer, Demer Jeffrey Vocês já viram a série desse cara? Tem a série na Netflix, como é que é o nome? Tem o nome? Ah Eu acho que é só isso mesmo Jeffrey Demer Vamos ver esse Esse trailer aqui pra você pegar o contexto Olha só Olha esse cara aqui Um dia eu estou estando ali na sala Jeff Demer Me acima e ele coloca a cabeça Na minha peça Jeffrey Demer Ei O que você está fazendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí ele se levanta em uma forma direta e ele diz Eu queria ouvir o que o seu coração parece Então o cara aqui Eu sei ele falando Isso aqui é um processo Isso aqui é um documentário sobre ele na HBO Ele está relatando por que ele matava as pessoas Ele queria ter o controle sobre elas Ele queria ter o controle sobre elas E o que está acontecendo? Ele estava esperando por algo que aconteça E a última coisa que eu vi foi o chão E os seus braços Tá Tá bom Ele fez um buraco no crânio e injetou o ácido Então ele fazia experiências e desenvolvia um procedimento para criar um parceiro sexual dócil e consciente Caralho Ah, ele guardava os pedaços das pessoas É, ele guardava na geladeira A parte Nossa, ele fazia hambúrguer Ele fazia hambúrguer com os pedaços que ele guardava Acho que ele matou 18 pessoas Jeffrey Dahmer A mente de um monstro Ou canibal Ele era canibal E eu acho que tem a série na Netflix dele Que é um documentário, uma série dramática Não, é uma dramatização assim que se fala, né? Deixa eu ver Netflix Jeffrey Dahmer Netflix Ah, esse aqui, ó É esse mesmo Como é que é o nome? É só Jeffrey Dahmer mesmo o nome É, o nome da série é esse É Jeffrey Dahmer É isso aqui mesmo E aí mostra O que ele fazia com as pessoas Ele cortava o coração Guardava os pedaços do braço da pessoa Era uma loucura, tá? Esse aqui é o Jeffrey Dahmer Pra quem não conhece Um desses seriás killers que Ficam famosos nos Estados Unidos, tá? Aí a Ariana Grande Que é a cantora pop Ela tava dando uma entrevista Pra algum podcast E aí ela falou Que Que um dia Peraí Que um dia ela disse Que ela queria Que os Que o Como é que se fala Dinner date Dream dinner date O sonho Caralho Como é que é isso em português, cara? Quando você tem o sonho De jantar com alguém Tem algum termo específico Pra isso? Porque em inglês é Dream dinner date Em português como é que é? O seu parceiro de jantar O seu Ideal Não ideal Com quem ela sonhava em jantar Tá bom, era isso Essa era Esse é o termo Que eu demorei 80 milhões de anos Pra chegar nele É isso Com quem ela Com quem ela Eu acabei de falar E eu já esqueci Com quem ela Sonhava em ter um jantar Tá bom? E aí ela falou Que ela sonhava Em ter um jantar Com esse cara Com o Jeffrey Domer Olha só Ela tava Em um Q&A Com fãs Com fãs jovens Fãs jovens Na época Eu acho que Era Em entre Me sendo cat E pop Então era um grupo Ela tava conversando Com fãs jovens Respondendo perguntas É isso Com um pai Alguém disse Se você pudesse Ter um jantar Com alguém Living ou dead Quem seria? Algum dos fãs Perguntou Se você pudesse Jantar Com qualquer pessoa Morta ou viva Quem seria? E eu falei Você é tão linda Quem Mãe e pai É ok Se eu der a resposta real? E eles disseram Claro Eu acho Qual a resposta? E eu falei Jeffrey Dahmer É bastante fascinante Entendeu o que ela falou? Ela tava respondendo Ela tava respondendo Perguntas Pra fãs Que normalmente São jovens Essa fã específica Tava com os pais Aí a fã Adolescente Provavelmente Perguntou Qual é o seu Se você pudesse Jantar com qualquer pessoa Morta ou viva Quem seria essa pessoa? Aí ela falou Posso dar A resposta Honesta? Aí ela falou Eu acho que o Jeffrey Dahmer Seria muito fascinante Olha isso de novo A resposta E eu falei Eu quero dizer Jeffrey Dahmer É bastante fascinante Eu acho que eu Eu gostaria de ter conhecido Ele Então Ela disse Que ela Queria Jantar com o Jeffrey Dahmer Porque ele seria Ele é muito fascinante Aí as famílias Das vítimas Do Jeffrey Dahmer Vieram a público Encher o saco Da Ariana Grande Só que eu tenho Uma notícia Pra você Familiar De uma vítima Do Jeffrey Dahmer Sabe Quem aceitou Sair pra jantar Com o Jeffrey Dahmer? O seu filho! Tá bom? E outra coisa O Jeffrey Dahmer Era gay E só matava Homens Porque ele ia em bares gays E matava gays A Ariana Grande Está salva Não vai acontecer nada com ela Relaxa 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 Que ela não vai morrer Tá tudo bem Com ela não vai acontecer nada Ela é uma mulher Nos olhos do Jeffrey Dahmer Ela é apenas uma Mocreia Tá bom? Olha só Aí a família Eu consigo traduzir essa página Pra não ter que ficar É Traduzindo em Tempo real Porque é um saco Traduzir para português Isso aqui Ariana Grande É condenada Após comentário De convidado De jantar Ah tá Tradução do Google Aqui tá Automática As vítimas Do infame canibal Em série Não gostaram Do senso de humor Da estrela de Wicked Não, mas pera aí As vítimas Ah não É pior ainda então Porque tem vítimas Que sobreviveram Querido Querido Você 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 mais do que ninguém Sabe exatamente O que a Ariana Grande Está dizendo Quando o Jeffrey Dahmer Porque é assim que ele fazia Tá Ele ia em bares Gays Aí ele jogava O charme Dele Porque normalmente A gente tá acostumado Com serial killer Que é galã Como é que é o nome Aquele cara lá O Ted Ted Bundy Ted Bundy Ted Bundy Ted Bundy Ted Bundy Aquele cara Lembra como é que ele fazia Ele era todo galã Ele tinha um carro Aí ele chegava Nas menininhas de Los Angeles Bonitas E ele dava o papo E Vral e Vral Não era só um Vral E matava a garotada toda A gente tá Acostumado com Serial killer Que mata meninas Nesse caso Era um cara Que ele ia em bares Homossexuais Ele conhecia os caras Jogava o charme Dançava Dava uns beijos na boca E aí mandavam Vamos lá pra casa E os caras Iam Tá bom Então você que é vítima E aí tem pessoas que morreram E tem pessoas que sobreviveram Tá bom Então se você é uma vítima Do Jeffrey Dahmer E você Sobreviveu Quem você Pensa Que você é Pra julgar A Ariana Grande Quem você Pensa Que você é Você sabe exatamente O que ela tá sentindo Você sentiu isso Você teve vontade De sair pra jantar com ele O que você pode falar é Não Ariana Eu sei que ele é Sexy Charmoso Mas não Corta Olha minha perna Não tem mais Tá vendo Ele comeu Na minha perna Tá bom Não é legal isso Agora você vai condenar ela Porque ela sentiu O que você sentiu Em 1980 E tem outra coisa também Serial killer Quando ganha Quando ganha Série na Netflix Muitas ciriricas São tocadas Para eles Você não tem ideia Cara De quantas Ciriricas São tocadas Para sereis Killers Porém Quando sai A série na Netflix Tá bom Porque é sempre Com um ator Lindo Bonito E tal O cara é perigoso Eu tô Mexendo no meu teclado Aqui com o meu Cotovelo E não tô gostando Nada disso Então Ariana Grande Não fez nada de errado A gente tá aqui Defendendo ela Tá bom Vamos ver essa notícia Aqui agora Vamos ler ela Em português Traduzido Familiares das vítimas De Jeffrey Dahmer Estão chamando A Chamando? Ah Colin É tipo Chamando a atenção Da Ariana Grande Foda-se Por comentários Que ela fez Em um podcast No início de junho De acordo com a People Durante o episódio Recente do Pod Cruz 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 A estrela pop De 30 anos 30 anos? Ariana Grande Tem 30 anos? Mas parece que tem 12 anos A gente tá foda É A estrela pop De 30 anos Disse que uma vez Disse a um fã Que Jeffrey Dahmer Era seu par Dos sonhos Para jantar Abre aspas Eu era apaixonada Por serial killers Quando eu era mais jovem Disse Ariana Grande Tá Ah Foi uma história Engraçada Para um podcast Mas Ariana Grande Admite que os pais Não ficaram exatamente Satisfeitos Os pais ficaram tipo Nós explicaríamos Depois Pois querida E eu fiquei tipo Vou cantar Problem E ir pra casa Não entendi nada Entendi absolutamente nada Também não caiu bem Para a mãe de Anthony Anthony Tony Hughes Shirley Que chamou os comentários Da cantora De Do Em Tios Sabe o que é Doentio? Sabe o que é Doentio? É morrer na mão No serial killer Desculpa E questionou Por que Grande Contaria tais comentários Às crianças Pra mim Parece que ela está Doente da cabeça Não é chique Nem engraçado Dizer que você gostaria De jantar com ele Também não é algo Que você deveria dizer Aos jovens Mas o Jeffrey Dahmer Primeiro lugar Era gay Ele matava apenas homens Segundo lugar Ele tá morto Ele tá morto? Não é algo Que você deveria dizer Aos jovens Disse Hughes Ao TMZ Seu filho Foi uma das Dezessete vítimas Conhecidas De Dahmer Drogado e morto Pelo assassino Em sua casa grotesca Em 24 de maio De 91 Hughes Tinha Hughes 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 do Instagram Tinha 31 anos Na época de sua morte E era surdo O que deixou Ele incapaz De falar Que? Shirley Hughes E sua filha Bárbara Falaram com O Outlet E expressaram A dor Que até mesmo Mencionar o nome Dele publicamente Traz pra sua família Elas também acham Que Ariana Grande Deveria se desculpar Publicamente Infelizmente Até que aconteça Com ela e sua família Ela simplesmente Não sabe o que passamos Óbvio que não Era uma mulher Ariana Grande Estamos com você Yeah Jeffrey Dahmer Jeffrey Dahmer Quero jantar com você Eu sou mulher Eu não sou homem Então tá tudo bem Ele só matava gays Ele só matava gays Eu sou mulher Seu filho Foi pra casa do Jeffrey Seu filho Foi jantar com o Jeffrey Dahmer Não voltou para a casa Nunca mais One less problem without you I got one less problem without you I got one less problem without you Eu sou mulher Foi pra casa do Michael Well, well, Jeffrey Dahmer Vai te pegar Vai sim, vai Mas apenas homens gays Os seus filhos Sai pra jantar Com o Jeffrey Dahmer E não voltou nunca mais Ariana Grande Vai jantar E ela vai voltar Que ela é mulher E ele era gay O seu filho foi jantar E não voltou E não voltou nunca mais O que será que aconteceu Com o seu filho? Ele aceitou jantar Com o Jeffrey Dahmer Yeah! There's a problem without you I got one Jantar Jeffrey Dahmer E vim jantar com o Jeffrey Dahmer Eu vou jantar com o Jeffrey Dahmer Mas eu vou aventar Porque eu sou mulher Eu vou voltar Porque eu sou mulher Eu vou voltar Porque eu sou mulher Eu não sou gay Não sou gay Não sou homem Não sou gay Não sou gay Hum, hum, hum Uh, what you got? Small money And I'll be better off without you In no time I'll be forgetting all about you You're saying that you know But I really, really doubt you Understand my life is easy When I ain't around you I'm thinking I love the throat of you More than I love your presence And the best thing now Eu queria saber fazer rap Pra improvisar um rap agora I finally learned my lesson No head stepping either You wanted and you just playing I'm listening to my life Eu fui pra jantar com o Jeffrey Dahmer Eu não consigo, cara Eu não sei fazer rap 99 Problems But you won't be one Hit me I got 99 Problems And a Beach And One É isso? Hum, one less One less Jantei Seu filho Foi jantar Com o Jeffrey Não voltou Deixa eu fazer um negócio aqui Vai Chega E essa aqui Ela falou essa frase Eu lembrei dessa música aqui Nunca mais Puta, essa aqui é foda, hein Pode ficar soco cheio 5 de julho, 2021 Chega Vamos tentar ligar Pra aquele stalker Será que um dia ele vai atender? Ele nunca vai atender Eu vou tentar até o fim desse programa Um dia ele atende Grave seu recado agora Senhor Valdir Senhor Valdir faz Três semanas que estamos tentando entrar em contato com o senhor A respeito da tentativa de invasão de privacidade do meu cliente Arthur Petri Por favor Atenda o telefone Atenda o telefone assim que possível Toda sexta-feira o seu telefone vai tocar entre as 6 da manhã e as 10 da noite Por favor Por favor Na próxima sexta-feira Atenda se possível Muito obrigado Um beijo Senhor Valdir Diz que é um cara que Ele entrou em contato com o meu contador Pedindo meus dados E ele deixou o telefone dele pra eu ligar de volta Só que sempre que eu ligo ele não atende Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também Então desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV Podcast de verdade Rádio de verdade Rádio de verdade Eu não sei Tá Deixa eu ver se sobrou alguma coisa aqui Tem o The Boys também Mas As pessoas estão Problematizando o The Boys Vamos ver aqui Deixa eu falar